Olimos que foi, o som não te está aqui E a luz que brilha só um jeito, o milagre se torre O que é me descanso, a luz que eu saquei Vou ajudar a vir Olimos que foi, o som não te está aqui E a luz que eu saquei, o milagre se torre